... até agora no aeroporto de Cumbica. Ali estavam os cavaleiros do hipismo, as mulheres do basquete e do vôlei. A chegada esta manhã foi de reencontro, de festas, de comemorações. Mas para muitos atletas foi também o momento de se defrontar com uma dura realidade, a do desemprego. No vôlei esta situação atinge nada mais nada menos do que sete atletas, entre elas as titulares Ana Moser, Ana Flávia e Virna. São as 100 clubes para quem vai começar agora a batalha por patrocínio. O que nós apresentamos como pessoas, como equipe, dependendo do país, indignamente, acho que todas nós merecemos agora uma situação um pouco mais tranquila. Se o efeito medalha agir tão rápido no vôlei como no basquete, Ana Moser pode ficar tranquila. Janete e Leila, até ontem desempregadas, encontraram na volta um time já definido para este segundo semestre. Foi um motivo a mais de satisfação para o alegre desfile em carro aberto pelas ruas de São Paulo. É tão gostoso você sair, chegar no seu país, receber o carinho do pessoal. É super gratificante. Compensa tudo o sacrifício dos problemas que você faz para chegar onde você chegou. Hoje pela manhã, no aeroporto internacional do Rio, desembarcaram o técnico do basquete feminino, Miguel Ângelo da Luz, medalha inédita de prata. Bernardinho e Márcia Fu exibiam com orgulho a primeira medalha olímpica do vôlei feminino de quadra, o bronze. Márcia Fu foi quem mais recebeu o carinho da torcida. Por falar em carinho, ela demonstrou seu lado sensível no reencontro com a cadela Thalier. Fim de festa. Técnicos e atletas de volta para casa. Todos com a satisfação do dever cumprido. Atlanta agora vira história. O momento é de pensar no futuro. O futuro próximo é Grand Prix e Top 6. O convite com a seleção feminina, começar a montar as bases de uma perspectiva para o próximo ciclo olímpico. E aí a confederação, as pessoas que dirigem o vôleibol brasileiro, vão tomar as decisões que forem cabíveis e necessárias para o prosseguimento de um bom caminho. O meu pensamento realmente é agora deixar a seleção e continuar meus trabalhos nos clubes, nos meus meus empregos.